Ei, ei, oh, 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 oh Oh, não, não, não Sete minutos Duelo de ditãs Elsa versus rei gelado, vai Sei que esse encontro é muito pedido e já não é de hoje Trago os graus mais negativos do Cartoon Network Amo todas as princesas, mas hoje eu tô sem ética Ou paciência fratura, outra história genérica De mais um filminho da Disney que não muda o mundo Pra fazer crianças torrarem dinheiro pedindo presente pra nós os adultos Daí eu surto, tô puto, nada a ver, são coisas reais Não sei o que é, mas viu teu coração, o cadáver dos seus pais Cuidado que o rei gelado hoje tá demais Mandando versos glaciais, diferente de alguns que só pensam em reais Sei que eu sou vozes irreais, mas já desisti de ter a mente san Não sei quem fudeu, mas sou irmã, se foi você ou se foi Hans Você se desolou porque os poderes não sabe usar Se trancou muitos anos porque ninguém queria machucar Presar no próprio quarto pra evitar uma tragédia Mesmo com anos de tempo não sabe controlar essa merda Nem mais na Hannah Montana versus listo te congelando Quero princesas na minha cama, ou seja, é só uma Hannah Montana O insano tô pensando se você quer participar Nem preciso me segurar, o frio não vai mesmo te incomodar Meu nome é Elsa, vou me tranca pra não machucar quem me ama E sua irmã que viveu solitária todos esses anos Sem paz, sem futuro, sem amor, sem carinho, sem ninguém contigo Nem mesmo um amigo, você tem mais que treze motivos pra coneter suicídio Tá de brincadeira O primeiro duelo foi disputado Mas o segundo eles levaram na zoeira E colocaram contra mim um velho depravado Sem ninguém do lado, por atenção desesperado Sendo revoltado, agindo como um retardado Quer arranjar uma trans, então anota o recado Acha que vai conquistar alguém sendo tarado Você é nojento, infelizmente não tenho o que fazer Eu entendo, porque ninguém me desenha que eu te conhecer Me diz mesmo, qual a sua motivação pra poder viver Só lamento, vim e JQ não terem matado você Fala do que fiz, mas não cita o meu final feliz E o seu como foi, me diz Botou essa merda de coroa Mas não nasceu pra ser reina E ficou louco, perigoso e nisso A própria esposa te quis Livre estou Quem você pensa que é Pronto a sua vontade é uma mulher Ninguém manda em mim Eu digo outra vez Esse desenho não fez um texto do que o meu filme faz Tô de olhar em você Como é melhor pensar Na próxima vez que tocarem uma princesa força Eu mesma vou te casar